E agora é a vez da André Carr aqui na WSN TV do Carro e aqui você já sabe, qualidade e confiança você encontra na André Carr e claro, ofertas especiais com nosso amigo Maurício. É isso aí Larissa, duas opções imbatíveis que a concorrência vai tremer agora, dois carros automáticos e no final uma opção com a quilometragem que não existe no Brasil. Eu tô curiosa, mas a gente vai começar falando desse carrão, tá aí do seu lado direito? Do meu lado direito, Nissan Versa com câmbio automático CVT, esse carro está com preço sensacional essa semana pessoal, de R$ 47.900 por R$ 45.900. Já tá até embrulhado de presente. É isso aí, só levar pra casa. E agora vamos falar daquele carro diferenciado, hein? Pessoal, olha só essa opção, Corolla GLI Upper com apenas 8 mil quilômetros rodados, não tem dois desse carro anunciado no Brasil. O preço desse carro, atenção, R$ 79.900 pra levar pra casa. É oportunidade, dá só uma olhada no interior desse carro, gente, tá de babar, hein? Então quer fechar negócio? Vem procurar o Maurício, uma empresa com 16 anos no mercado. Não é pra qualquer um não, né Maurício? Faz convite. É isso aí, vem pra André Carr, fecha o negócio, realize o seu sonho. Carro com laudo cautelar e revisão, item de série da André Carr. Não perca tempo, a André Carr, sem soma de dúvidas, é o seu lugar. Vem.